Eu quero que você me explique agora por que você não pode comer. Porque eu estou resfriada. E o que isso tem a ver? Porque eu não posso comer muito bem. Por que você não pode comer muito bem? Porque eu estou resfriada. E o que isso tem a ver? Resfriado com a comida. A comida não vai fazer você ficar resfriada de novo. Mãe, eu não posso comer muito bem. Por quê? Porque eu estou resfriada. Não, eu acho que isso é desculpa. Não, eu estou resfriada sim. Você não está com cara de quem está doente. Essa é cara de pessoa que está doente.